Esquerda, parceira, fugindo também, atenção aqui ó Só não saber de onde fica a chá, essa mão é água Não tem nada, não tem nada não Eu tenho três caras, essa é a tua moçada E a rapaziada fica com a animação Isso sim, na plana de indústria, é a da de um campeão Atenção, meu bloco, a porta é bom, sai de função Eu quero um alabar de uma panela do dia do primeiro Eu quero um alabar de uma panela do mundo Eu quero um alabar de uma panela do você Eu quero um alabar de uma panela do primeiro Eu quero uma latinha, eu vou tanto com você Eu quero uma latinha pra rodar E saber que cachaça não é água Não tem nada, não tem nada não Hoje é fechada, cachaça no coração Rapaziada, vem cair na mão Atenção meu bloco, levanta a mão Eu vou sair do chão Um, dois, dois, dois Eu quero uma latinha pra rodar E saber que cachaça não é água Eu quero uma latinha pra rodar E saber que cachaça não é água Eu quero uma latinha pra rodar E saber que cachaça não é água 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 O som parou? O som parou, gente? Baixinho! O som parou? Baixinho! O som parou? O som parou?